5, 4, 3, 2, 1, 0 DJ Sound 20 anos Em 2010 a revista DJ Sound completa 20 anos de história Investindo na cobertura dos principais eventos e apresentando os artistas e profissionais que vem construindo a cena eletrônica brazuca Não há como negar Quando surgiu em 1990, com suas páginas ainda em preto e branco, a DJ Sound deu chance a muitos profissionais de se consagrarem e trilharem um caminho promissor Hoje, com o mercado de produção de música eletrônica visto como um dos mais promissores em todo o planeta O disc jockey ganhou definitivamente o status de artista Nos festivais, lineups são sempre elaborados integrando o nome de top DJs em meio a uma grande lista de artistas dos mais diversos gêneros musicais Esse respeito, ora conquistado por esses profissionais, se faz com história Com registro incansável de uma publicação que continua uma sempre difícil luta de sobrevivência no mercado editorial Porque desde o princípio, a DJ Sound se propunha a escrever o relato histórico do surgimento, do crescimento e do estabelecimento da dance music em nosso país E para nossa felicidade, já estamos vendo como o público em geral já está se acostumando com o groove pulsante indefectível dos produtores brasileiros E se você ainda tem alguma dúvida, aguarde os novos capítulos deste novo milênio A DJ Sound vai estar aí, escrevendo ou digitando, capítulo por capítulo, página por página, link por link Na revista ou no seu portal DJ Sound DJ Sound Keep Dance Music Easy Club Orgulhosamente apresenta DJ Sound Awards 2010 Com vocês, o apresentador da festa deste ano Paulo Veronese A tv A WENFGUBA A WENFGUBA A WENFGUBA A Aviunfo A WENFGUBA A TV A FAMGUBA A WENFGUBA A VAMFGUBA